Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 19 de outubro. A agenda do presidente Michel Temer na visita ao Japão foi concentrada nesta quarta-feira em um dia cheio de compromissos. O primeiro encontro foi no Palácio Imperial do Japão, onde foi recebido pelo imperador Akihito. Ele se reuniu por meia hora com o chefe de Estado japonês. Segundo o presidente Temer, a intenção da visita ao país asiático é estreitar os laços históricos e ampliar a parceria entre os dois países. Depois, o presidente Michel Temer se encontrou com empresários japoneses. Ele apresentou as oportunidades do Programa de Parcerias de Investimentos, que tem 34 projetos de concessão para a iniciativa privada em setores como infraestrutura, óleo e gás. Michel Temer ainda destacou as medidas que o atual governo vem colocando em prática para garantir a estabilidade econômica, como o limite dos gastos públicos. Segundo o governo, existem quase 700 empresas japonesas no Brasil e a intenção é trazer mais empreendedores. O presidente disse que o Brasil tem segurança jurídica para atrair investimentos estrangeiros. Um dos objetivos centrais da nossa presença no Japão, embora por um único dia, é exatamente incrementar e incentivar estas relações comerciais e industriais entre o Brasil e o Japão. Eu, portanto, ao dizer isso, eu quero significar que o Japão tem longa história de envolvimento com o nosso país. E nós estamos aqui precisamente para revelar a presença de um novo Brasil. E a relação entre o Brasil e o Japão é marcada por tradicionais laços de cooperação e fortes vínculos humanos. Estamos em contato com a cultura japonesa nas ruas, nos jogos eletrônicos e até no sistema de televisão digital. No coração da maior cidade brasileira, um pouquinho do Japão. O bairro da Liberdade, no centro de São Paulo, é identificado com a comunidade nipônica no Brasil desde o início da chegada de migrantes do país asiático, no começo do século passado. Tem vários restaurantes japoneses, a cultura, um pouquinho da cultura japonesa, várias lojas. É interessante, assim, de ver. Assim como eles aprendem um pouco da nossa cultura, a gente também tem a oportunidade de aprender um pouco da cultura deles de fora. Por aqui são dezenas de restaurantes, lojas e comércios ligados de alguma forma ao Japão. Mas não é preciso fazer parte da comunidade japonesa para perceber que a gente convive muito com o que vem ou é feito no país asiático, na comida, nas ruas, para o conforto, no dia a dia. Essa rede de lojas japonesas chegou ao Brasil em 2012. São japoneses, traz um pouco da cultura japonesa, mas de uma forma diferente. A gente costuma dizer até que divertida, porque tem muitas coisas, muitas novidades que ainda não tinham entrado no mercado brasileiro. A cultura e os hábitos orientais são preservados pela comunidade nipônica no Brasil. Nesse centro japonês, o carro-chefe é a dança. E uma parte específica da cultura contemporânea do Japão é apreciada por muitos brasileiros e também em todo o mundo. Os desenhos e os games. O joguinho de realidade aumentada para capturar monstrinhos pelo telefone celular conquistou gente no mundo inteiro e aqui no Brasil não foi diferente. O aplicativo chega a mudar a rotina dos jogadores que fazem longas caminhadas na busca pelas criaturas. E ele teve origem justamente no Japão. Uma paixão que vai além das telinhas e arrasta muita gente para encontros voltados para quem é fã dos animes. Eu amo muito Pokémon, então quando lançou Pokémon Go, para mim foi assim, o ápice, foi um negócio muito bacana. No Japão, essa cultura é tão forte que até para promover os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, usou um personagem conhecido do universo virtual durante a cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio para apresentar ao mundo a edição japonesa. A ideia também é buscar parcerias em novas áreas como infraestrutura e energias renováveis e ampliar a cooperação em campos prioritários como tecnologia e inovação. Nós temos interesse em continuar cooperando e aprofundar a cooperação com o Japão no setor de pesquisa marinha, oceânica, pesquisa espacial, prevenção de desastres naturais, biotecnologia aplicada para a agricultura e para o setor de saúde também. Um exemplo concreto dos efeitos dessa cooperação a gente tem em casa, no dia a dia. O sistema de televisão digital que está sendo implementado no Brasil é baseado no modelo japonês que passou por adaptações e é chamado de nipo-brasileiro. Ele é superior tecnicamente aos outros padrões e permite também alguns adicionais, como você assistir televisão em dispositivos móveis, por exemplo, e até você usar interatividade. Olha, e lá no Japão outro compromisso do presidente Michel Temer em Tóquio foi um encontro com o primeiro ministro do Japão, Chinzu Abe. Ele foi recebido em uma cerimônia oficial e em seguida os líderes tiveram uma reunião de trabalho com as equipes dos dois países. Foi assinado um acordo de cooperação para promover investimentos em infraestrutura. No encontro com o chefe de governo, Temer falou sobre as prioridades do Brasil com a recuperação da economia e geração de empregos e que os investimentos japoneses são bem-vindos neste momento. Em declaração à imprensa, Michel Temer destacou a importância de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. A agenda foi vasta e nós estamos fortalecendo nossa parceria estratégica e global à luz das prioridades de brasileiros e japoneses. Aliás, em democracia deve ser assim. A política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade. Bom, nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.